Fala rapaziada, estamos saindo daqui de Barueri, vai dar uma hora eu acho, da manhã e a gente vai estar saindo agora, iniciar nossa viagem rumo a Cortejo, Pernambuco essa cidadezinha né, estamos saindo daqui, primeira parada que a gente se planejou vai ser em Montes Claros, dá em média de mil km daqui pra lá, mil, mil e vinte, mil e alguma coisa e a primeira parada nossa, nosso primeiro ponto de pouso, de descanso vai ser lá a gente vai estar saindo cedo já pra não pegar trânsito, já pra não pegar engarrafamento né por isso a gente decidiu estar saindo dessa hora o carro já está tudo dentro do carro, tudo certinho, documentação tudo certo, documentação do carro tudo ok e a gente vai estar saindo agora, com fé em Deus vai dar tudo certo, vai ser uma viagem bem abençoada e está Deus na frente que vai dar tudo certo né então é isso rapaziada, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, deixa um comentário pra ajudar e fortalecer o canal, beleza? Partiu! aqui ó rapaziada, a gente já vai estar saindo, já botamos aqui no GPS vocês podem ver, são mil cento e vinte e oito km não sei se vocês vão conseguir ver aqui, é a primeira parada nossa estamos indo no Fiesta 2003, completo, ar-condicionado, vidro, trava, alarme, direção hidráulica carrinho muito top, a gente vai estar levando esse aqui pra Pernambuco vai rodar por lá agora então com fé em Deus vai dar tudo certo e conto com o apoio de vocês aí é isso aí meu parceiro, vamos simbora, com fé em Deus né em oitocentos metros luva de pedreiro vai com a gente vire a esquerda vire a direita a esquerda ou direita meu filho, você também é indeciso né tem isso rapaziada, saindo aqui de Barueri Barueri destino cortês Pernambuco são dois mil seiscentos e noventa km rapaziada a gente vai rodar aí no Fiestinha em duzentos metros vire a esquerda então rapaziada já saímos do trecho de São Paulo né Jânio isso estamos aqui aonde? Camaducaia Camaducaia Camaducaia, Minas Gerais já né Minas Gerais é Triângulo Mineiro que a gente passou ali? Triângulo Mineiro tinha uma plaquinha isso estamos no Triângulo Mineiro não sei nem onde fica, mostra a cidadezinha aí Jânio a cidadezinha que a gente está passando aqui ó então rapaziada não deu pra filmar antes a gente saindo na divisa de São Paulo ia muito ter filmado a divisa de São Paulo e Minas Gerais mas estava chovendo muito ainda está chovendo como vocês podem ver e a imagem fica muito ruim e a atenção tem que estar redobrada né primeiro, como vocês sabem é a primeira vez que a gente está fazendo essa viagem de São Paulo até Pernambuco pra melhor dizer cortejo a gente fez as contas fez as contas não puxou do GPS a dois mil quase dois mil e setecentos km um pouco mais de dois dias e meio três dias de viagem né Jânio? mais ou menos isso a gente está calculando estamos a quatrocentos e quatorze quilômetros da cidade de Belo Horizonte acho que lá a gente vai dar a primeira parada pra dar uma descansada e tudo mais agora deixa eu contar a história pra vocês rapaziada a gente saiu uma hora da manhã mais ou menos a gente saiu de São Paulo foi meia noite foi meia noite não foi? foi e quando a gente vinha no caminho a gente andou uns setenta km e o carro apagou rapaziada apagou do nada e num local bem esquisito uma faixa de mão única mão dupla, perdão e bem bem tenebroso lá não consegui gravar também foi bem desesperador até a cena porque não tinha ajuda de ninguém não tinha local de de apoio em canto nenhum não tinha posto de gasolina perto então foi todo mundo que ajudou o que a gente passou então fiquei até sem cabeça pra gravar sem ânimo pra gravar até achei que não iria dar certo a viagem certo momento a gente achou que iria dar errado né Jânio? isso mas como só Deus sabe todas as coisas né velho Deus está sempre botando a mão nos nossos projetos primeiro que a gente mesmo antes da gente fazer os nossos projetos eles já tem feito dele e a gente está aqui o que acontece? de repente eu dei a chave e o carro ligou a gente chegou num posto de combustível viu que se era gasolina ou não era tentou mexer e não consertou passamos a noite nesse posto e quando foi umas 7 horas da manhã a gente tentou ligar o carro e o carro pegou a gente andou até um um posto de gasolina um posto de Shell e lá a gente conseguiu contato de um de um mecânico móvel né esse pessoal que atende onde você estiver traduzindo rapaziada só uma folgazinha no carro junto da vela não sei que carro era aquele ele apertou o carro e o carro voltou a funcionar o carro está 100% carro muito gostoso para a viagem carrozinho que anda bem carro confortável uma estabilidade boa uma condução muito boa esse Fiestazinho aqui tem a panela e estamos aqui depois de todos esses gestos a gente está aqui seguindo viagem rodamos eu acho que uns 200 300km já e o intuito é a gente chegar em Portejo lá para domingo no máximo segunda-feira né Jair a gente vai dar umas paradas né vai dar umas paradas vai dar uma esticada na perna vai dormir também a gente não quer fazer aquela viagem uma fobada não quer fazer aquela viagem forçada para chegar rápido a gente vai dar umas paradas para descansar vai dar uma revezada também eu vou dirigir um pouco Jair vai dirigir um pouco também e é para a gente adiantar a viagem também mas é isso que eu tenho para adiantar para vocês estamos aqui passando em Minas Gerais não conheço nada não sei onde a gente está sei que é Minas Gerais qual é o KM aqui qual quilômetro aqui 381 Fernandes quilômetro 381 da Fernandes aqui é Fernandes ainda Fernandes ainda né é graças a Deus está bem tranquilo só a chuva que está atrapalhando um pouco mas a viagem está bem tranquila fora esse transtorno aqui rapaziada paramos no posto BR para encher o tanque novamente enchemos em São Paulo e vamos encher aqui no posto BR aqui é onde é o guerreiro aqui? Porto Alegre Porto Alegre aqui? Pouso Alegre Ah Pouso Alegre Porto Alegre é isso vamos mandar completar aqui estava abaixo de meio vamos ver quanto que vai dar para completar o tanque dele aí né já travou já foi? se travou então está bom é isso mesmo 11 litros não foi? pegou? mandei completar rapaziada 12 litros 60 reais e 37 centavos está quanto a gasolina aqui? 5 e 9 5 e 9 aqui está mais caro que caro o aru viu? posto BR aqui em Pouso Alegre é isso rapaziada vamos só completar aqui e seguir viagem não pode perder muito tempo não viagem é longa rapaziada depois vocês dizem que o Uno não tem moral né vou acelerar aqui para vocês verem o carro da polícia civil de Minas Gerais o que é? deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem olha isso o carro da polícia civil aqui de Minas Gerais o que é? tem moral não o carro? diga aí se tem e 120 puxado o Nuzinho aqui Nuzinho é vida rapaziada polícia civil de Minas Gerais olha o carro aí tem pressão meu parceiro aí tem pressão tem moral ou não tem? tem que respeitar caralho tem que respeitar o Uno respeita pai polícia civil cara eu não sabia não essa eu tinha que registrar para vocês polícia civil de Minas Gerais Minas Gerais aqui? Minas né? é isso é difícil tem um Uno tem moral não o carro então é isso rapaziada estamos passando aqui em Minas Gerais já estamos saindo já no caso né Jareno? estamos chegando em onde? qual é a próxima cidade? 250 km é Montes Claras a gente está indo para Montes Claras não mas a próxima cidade é Belo Horizonte né? é estamos sentindo Belo Horizonte faltam 200 km até lá e a gente encontra essa lenda aí na estrada né rapaziada? tem moral Uno ou não tem? não desconta ainda rapaziada demos mais uma paradazinha aqui num posto posto BR para abastecer tirar a água do joelho né? esticar esticar nas pernas né Jareno? é isso a gente a gente montou um planejamento de a cada meio tanque de gasolina aparecer um posto a gente vai e completa porque a gente não conhece o percurso né? a gente não conhece a estrada e vai ter momentos que vai demorar para ter posto de combustível né? e a gente não quer ficar no caminho por conta disso aí meio tanque meio tanque de combustível olhou no painel tá meio tanque aparecer um posto de combustível e enche completa entendeu? a viagem longa a gente não pode arriscar né? ficar no meio do caminho sem combustível então é isso aí eu vou botar a câmera aqui na frente do carro para vocês irem acompanhando aí um pouco do percurso estradazinha muito linda rapaziada estradazinha muito linda muito gostosa de dirigir vocês vão acompanhar aí o carro muito gostoso também de dirigir confortável faz curva e anda e anda aí então é isso rapaziada dá uma esticadinha aqui estamos próximo de Belo Horizonte falta 184 km pretendo chegar lá antes do almoço então vamos dar uma esticadazinha aqui mais para a gente adiantar o nosso lado né? então vai acompanhando aí rapaziada a carreta já entrou na minha frente vai começar bem o vídeo tem que ficar atento rapaziada com as carretas fica atento porque é um carro grande é um carro grande talvez ele não veja você e que feche você vir rápido e ele não lhe vê e outra se não vai andar rápido pega a faixa da direita se vai andar rápido pega a esquerda feita a gente aqui vamos atrás dessa SW4 SW4 não isso é uma R$200 essa R$381 é uma rodovia muito boa de dirigir bem sinalizada bem ampla para você dirigir e pelo movimento que está hoje não sei se é sempre assim está bem tranquila graças a Deus está bem tranquila é R$200 a ver para a rentuação não aguentou a pressão do Fiesta não foi R$200 chegando em uma cidadezinha aqui não sei nem qual é deixa eu ver se tem na placa vê se tu consegue ver perdões perdões é perdões cidadinha de perdões será que é isso mesmo perdões mas você quer ir perdões me perdões me perdões se eu não falei seu nome se eu não mandei um salve para você aí antes tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.